Parece que está todo mundo comprando. No metrô eu sempre vejo pelo menos 5 pessoas lendo o código da Vinci. É o assunto do momento. É uma aventura. Eu vi as provas pessoalmente. Tem gente que não sabe da última ceia. Eu fico surpresa. Nossa, você não sabia? Parece que os pontos de vista divergem. Ele misturou verdade e ficção. A gente não sabe onde acaba uma e começa a outra. Eu acho que tudo que ele escreveu é verdade. A gente quer acreditar. Eu não acredito. Mas apesar da controvérsia, eis um fato que não tem contestação. Nesta era moderna, com tantos meios eletrônicos de entretenimento, o código da Vinci, um fenômeno de vendas escrito por Dan Brown, conseguiu o inimaginável. Pessoas do mundo inteiro realmente pararam para ler o livro. Quem iria imaginar que isso poderia acontecer? Da Vinci decodificado Fato. O código da Vinci vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo todo. Fato. A Igreja Católica ficou realmente abalada com a popularidade do livro. Em março de 2005, o cardeal Tarcísio Bertone foi eleito para liderar uma campanha de boicote ao código da Vinci e para falar publicamente contra um dos seus conceitos centrais. O de que Jesus teria se casado com Maria Madalena, gerando uma linhagem de descendentes que continua até hoje. Na sua página de abertura, o livro afirma que a existência de uma misteriosa sociedade secreta chamada Priorado de Sião é um fato. A missão do Priorado, segundo o código, seria aguardar e proteger um segredo capaz de abalar a fé dos fiéis, o de uma linhagem real de descendentes de Cristo. Essa ideia de que Jesus teve descendentes sugere a existência de toda uma linhagem alternativa do cristianismo, menos relacionada à Igreja e mais a essa linhagem secreta de descendentes. O código da Vinci revela uma lista secreta de líderes repleta de figuras históricas famosas como Isaac Newton, Vitor Hugo e Leonardo da Vinci. Eles teriam jurado manter e proteger os descendentes da divina linhagem sanguínea do Cristo. Bem, sabemos que as pessoas creem em Jesus, mas será que elas acreditam na existência de uma sociedade secreta como o Priorado de Sião? Eu acredito que as sociedades secretas existem. Meus avós são ingleses e pertenciam a uma sociedade secreta. Trabalhei com um deputado e um senador norte-americanos e sei que nem tudo é revelado. Na verdade, o que não se sabe é até que ponto eles realmente controlam as coisas. São secretas, a gente nunca vai saber. O fato é que todo mundo adora uma sociedade secreta, real ou imaginária. Todos gostam de sentir aquele arrepio de saber que coisas sinistras estão acontecendo. As pessoas querem controlar seu ambiente, querem controlar outras pessoas e quem tem um conhecimento secreto que outros não têm, possuem um certo poder. Creio que essa é uma das razões por trás das sociedades secretas. E onde o Priorado de Sião se encaixa nesta questão de sociedade secreta? Rumores sobre este grupo misterioso começaram a vazar no início da década de 80 com a publicação de dois livros, O Santo Graal e a Linhagem Sagrada e o Legado Messiânico, ambos escritos por Michael Bajant, Richard Lee e um roteirista de televisão chamado Henry Lincoln. Ninguém sabe nada sobre o Priorado de Sião, além do que está em o Santo Graal e a Linhagem Sagrada e o Legado Messiânico. Michael Bajant, Richard Lee e eu conversamos com pessoas que se dizem membros do Priorado de Sião. Não sei se tal organização existe. Só sabemos o que algumas pessoas que se dizem membros dessa organização nos contam. Segundo o Código da Vinte e segundo o Santo Graal e a Linhagem Sagrada, a versão ortodoxa mais aceita é a de que se trata de uma sociedade secreta que existe há mil anos. Mil anos sem que ninguém soubesse o que eles estavam fazendo. Aparentemente o Priorado fez um belo trabalho para se manter na clandestinidade. Como foi então que Lincoln encontrou sua pista? Começou em 1969, durante suas férias na França, quando ele comprou um livro de bolso chamado The Accursed Treasure of René Le Chateau, de Gerard de Sade. Trata-se da história verídica de um padre do século XIX chamado Berenguer Sonnier, que viveu no sudoeste da França e supostamente descobriu uma série de pergaminhos escondidos num dos pilares da igreja. Os pergaminhos foram reproduzidos no livro. Segundo Sade, eles contêm mensagens secretas. Mensagens que ele misteriosamente deixou sem tradução. Quando descobri que conseguia ler a primeira mensagem secreta diretamente do livro, me perguntei por que ele não havia publicado, por que ou o que a mensagem dizia era este tesouro pertence a Dagoberto II, o rei, e ao Sião, e lá ele está morto. Era o que a mensagem dizia. E foi onde comecei. Mas o que seria o tesouro? Lincoln entrou logo em contato com Sade, que o direcionou a uma coleção de documentos da Biblioteca Nacional de Paris. Os documentos chamavam-se dossiê secret, ou documentos secretos. Nos documentos secretos, há genealogias. Eles foram datilografados, mas supostamente se baseiam numa série de fontes, inclusive nos pergaminhos que haviam sido encontrados. Em boa parte eram genealogias. Mas quando se fala de algo que recua ao tempo de Jesus, então não é simplesmente uma árvore genealógica, é uma floresta. É a partir daí que a lenda do Priorado realmente ganha força. Segundo os documentos, o Priorado existia desde 1099, e tinha inclusive seu próprio exército, o dos cavaleiros templários. Na época havia um grupo de cavaleiros que juraram proteger os peregrinos que iam à Terra Santa, e que se tornou muito importante durante as cruzadas. Os cavaleiros templários formaram uma organização extremamente poderosa em toda a Europa durante cerca de 200 anos. Ela tinha recursos imensos, principalmente porque todos os que se juntavam a ela doavam todos os seus bens materiais. Era a força de elite da época. Então havia uma organização secreta cuidando de uma complexa árvore genealógica e que mantinha seu próprio exército. Por qual motivo? Segundo seus próprios documentos, os templários surgiram especificamente para proteger os descendentes dos merovíngios e para colocá-los em posições de poder, com base no entendimento de que seriam os legítimos herdeiros do trono da França. Mas o que é um merovíngio? Os merovíngios foram uma dinastia franca. Eu digo franca em vez de francesa, porque a França não existia na época, mas seu território era em boa parte o que é hoje a França moderna. O primeiro rei da linhagem merovíndia foi Merovel, governante dos reinos francos no início do século V. É mais fácil encontrar lendas do que fatos sobre Merovel. Como, por exemplo, a que diz que seu pai era um peixe. Foi essa a lenda que colocou na cabeça de Harry Lincoln uma ideia muito explosiva. Estávamos na minha casa conversando sobre isso e alguém comentou que havia algo estranho sobre os merovíngios. Nessa hora, pode-se dizer que a ficha caiu. E o peixe, é claro, foi um dos primeiros símbolos de Jesus. Estaríamos falando sobre descendentes de Jesus? E foi assim que a ideia surgiu. Lincoln e seus colegas autores acreditavam ter encontrado mais uma ligação entre Jesus e os merovíngios. Eles alegam que o merovíngio, chamado Teodorico, foi coroado líder de um principado judeu na antiga região de Septimânia, no sul da França. Disseram também que ele era conhecido como rei dos judeus e que era um descendente direto da casa de Davi, o que o colocaria no ramo genealógico dos descendentes de Jesus. Daí nasceu também a hipótese controversa por trás de o Santo Graal e a linhagem sagrada e mais tarde do Código da Vinte de que os merovíngios seriam os reais descendentes de uma união entre Jesus e Maria Madalena e de que o priorado de Sião fora criado para proteger tais descendentes. Mas o que é que tudo isso tinha a ver com Berguer Sonnier e René Le Chateau? Para isso teríamos que voltar a 679 d.C. quando o rei merovíngio Dagoberto foi assassinado. Conta-se que o filho de Dagoberto foi salvo e levado em segurança à casa de sua mãe, que seria hoje o vilarejo de René Le Chateau, onde Sonnier aparentemente encontrou um tesouro. O que nos traz de volta a mensagem secreta que Henry Lincoln encontrou no livro de Gerard de Sade. Seria a linhagem secreta o verdadeiro tesouro de René Le Chateau? Essa descoberta transformou o pobre Sonnier num homem rico? Os documentos secretos não oferecem resposta, mas sim uma lista que inclui alguns dos nomes mais famosos da história. Sua participação nessa lista não só coloca em questão suas vidas e carreiras, mas desafia a história da humanidade como a conhecemos. Alegas-se que o priorado de Sião foi criado para proteger os descendentes de Jesus. Bom, qualquer sociedade secreta que se preze, precisa de um líder com um bom plano para manter a atenção de todos concentrada no que interessa. Os documentos secretos dizem que no priorado de Sião, o mandachuva era o noturnier, que em francês antigo significa navegador. Com o tempo, essa pessoa passou a ser conhecida apenas como o Grande Mestre. Na época da investigação de Henry Lincoln, o cargo pertencia a um homem chamado Pierre Plantard. Tenho que admitir que o Sr. Plantard, que se dizia o Grande Mestre, era uma pessoa encantadora. Nós nos demos muito bem. Mas o nome de Plantard era apenas um, numa longa lista que remontava a 1188. Uma lista respaldada nos documentos secretos com nomes de peso. Como o de Botticelli, um dos maiores pintores do início da Renascença. Vitor Hugo, autor de O Corcunda de Notre Dame e os Miseráveis. O famoso cientista Sir Isaac Newton. E é claro, Leonardo da Vinci. Esses, a maioria das pessoas conhece. Mas alguns outros, como Jean de Sinclair ou Johan Valentin Andréa, provocam olhares perplexos. Alguns acreditam que essa mistura de famosos e desconhecidos dá a lista veracidade. Se você fosse fazer uma lista, incluiria desconhecidos. Há certas coisas que grande parte das pessoas na lista têm em comum. Na maioria são alquimistas, por exemplo. Ou pelo menos se envolveram no que a igreja antigamente chamaria de experiências heréticas. Este belo rapaz, por exemplo. Nicolas Flamel, supostamente o grande mestre do priorado entre 1398 e 1418. Recentemente ele voltou à fama como personagem do primeiro livro de Harry Potter. Nicolas Flamel é o personagem que dá a Harry Potter a pedra do feiticeiro. Na realidade, é a pedra filosofal que todos os alquimistas procuravam, porque imaginavam que com ela poderiam transmutar chumbo em ouro. Mas o que ele teria a ver com alguém como Isaac Newton, que foi um cientista e matemático do século XVII e um sujeito bastante sensato? Afinal, foi ele quem nos deu a lei da gravidade, não foi? O estudo científico pelo qual ele é famoso é uma parte minúscula do que ele escreveu. Todo o restante foi dedicado à exploração da simbologia bíblica, da mitologia profética. Sabemos que além da gravidade e da ótica, ele se interessava também pela alquimia, de forma que tinha interesses que chamaríamos de esotéricos e ocultos. Mas o nome da lista que nos interessa é Leonardo, claro. Até recentemente, o nome evocaria este rosto. Mas no século XV as coisas seriam ligeiramente diferentes. Vamos continuar chamando-o de Leonardo. Por quê? Porque os especialistas ficam aborrecidos quando ele é chamado de Da Vinci. Da Vinci, na realidade, refere-se à cidade de Vinte, onde Leonardo cresceu. Chamá-lo de Da Vinci é como dizer que ele é de Vinte. Em vez disso, as pessoas o chamam de Leonardo, que é o seu nome. Mas conseguiria esse famoso pintor e cientista dirigir uma sociedade secreta durante nove anos, como alegam os documentos secretos? Ele nasceu nesta casa, em 1452, como um intruso. Ele foi o fruto de uma relação extraconjugal entre um tabelião e uma camponesa. Enquanto ele estava crescendo, não teve acesso a muitas profissões porque era filho natural. Não poderia, por exemplo, ter sido advogado ou médico. Ele se mudou para Florença quando era rapaz e ingressou no ateliê de Andrea Verocchio, que era um dos artistas e escultores mais proeminentes de Florença na época. Botticelli era outro aprendiz do mesmo ateliê, também na lista dos grandes mestres. A primeira grande chance de Leonardo ocorreu em 1472, quando ele pintou O Anjo da Frente e parte da paisagem no Batismo de Cristo de Verocchio. Verocchio teria dito que o trabalho de seu aluno era tão melhor que o seu, que ele jurou nunca mais pintar. A fama de forasteiro rebelde de Leonardo continuou crescendo. Em 1482, o abastado Duque de Milão contratou os serviços de Leonardo. Como o artista se revelava dotado em arquitetura, matemática, anatomia, engenharia e aviação, só para citar algumas áreas, o Duque o colocou para trabalhar pintando, esculpindo, criando festivais para a corte e construindo armas militares. De um lado temos o Leonardo pacifista, e de outro o que trabalhou como engenheiro militar para o Duque de Milão. É uma contradição que caracteriza a personalidade dele. Muitos acreditam que foi essa natureza dual o que fez de Leonardo um homem de segredos e um líder perfeito para o Priorado de Sião. Inclusive, o Código da Vinte atribui a Leonardo a criação de um misterioso dispositivo que seria perfeito para esconder as informações mais secretas do Priorado. Chamava-se Cryptex, e funciona assim. Escreve-se uma mensagem secreta num papiro que é enrolado num vidro contendo vinagre. Ambos são inseridos e selados num cilindro que requer um código alfabético especial para ser aberto. Em resumo, é um cadeado de bicicleta supervalorizado. É uma série de cilindros que permitem ou não a passagem de uma pequena chave por cima. No alinhamento correto, a chave passa facilmente por aqui. Sem quebrar o tubo de vidro. O que é diferente no Cryptex é que a chave é um pequeno braço articulado. A ideia é de que com o tubo de vidro lá dentro, quando a chavinha for empurrada, vai entrar e quebrar o tubo de vidro. Liberando assim uma dose destrutiva de vinagre que, segundo o código da Vinci, imediatamente dissolveria o papiro, mantendo os segredos a salvo do inimigo. Vamos ver como e quando funciona. Para retirar, temos que alinhar o código correto, Sofia. Isso, então, sai com facilidade e encontramos nosso frasco de vinagre intacto, assim como a mensagem escrita no papiro. Ótimo, mas se você errar o código, o mecanismo vai quebrar o vidro? O vinagre vai dissolver o papiro? E será que Leonardo inventou mesmo um dispositivo assim? Agora vejamos se ele teria realmente salvado os segredos do priorado de mãos inimigas. Isso é o que acontece quando não se tem o código correto. Parece que começamos bem, mas... Quebramos o frasco de vinagre e o papiro ficou encharcado. O livro todo se baseia no fato de que se o Cryptex for aberto e o frasco de vinagre quebrado, o papiro será destruído. Bom, eis o papiro encharcado de vinagre, mas intacto. Este papiro está de molho no vinagre há um mês. Totalmente intacto. Água ras. Intacto. Ácido muriático. Afetou um pouco o papiro depois que ele ficou mais de 24 horas de molho. O Cryptex realmente é uma grande invenção. Na imaginação de alguém. Eu queria informações sobre como fazer um Cryptex a partir dos desenhos do próprio Leonardo, mas eles não existem. Então Leonardo não estava escondendo os segredos do priorado no Cryptex. Será que eles estariam ocultos na sua misteriosa escrita invertida? Já se especulou que um dos motivos, além do fato de ele ser canhoto, pelos quais escrevia na estranha criptografia de espelho, seria que ela funciona muito bem para ocultar ideias. Isso foi muito antes das leis de direito autoral, quando não se podia ter certeza de que a invenção não seria copiada. Mas onde estaria Leonardo escondendo os segredos do priorado? O Código da Vinci diz que uma das principais pistas pode ser encontrada numa das suas obras mais famosas, A Última Ceia. O afresco foi encomendado a Leonardo por um convento de Milão por volta de 1495. A imagem mostra o momento em que Jesus diz aos seus discípulos que um deles irá traí-lo. Todo mundo recentemente ouviu falar sobre o livro de Dan Brown, O Código da Vinci, e a comoção toda sobre as características um tanto femininas da figura de João. Características que levaram alguns a acreditar que essa figura seria, na realidade, a de Maria Magdalena. De onde veio essa ideia? Se você já lia livros em 1997, pode ser que tenha folheado A Revelação dos Templários, dos pesquisadores Lynn Picknett e Clive Prince. Foi quando a teoria chegou pela primeira vez às ruas. Eu me lembro do momento em que olhei A Última Ceia e pensei, aquele discípulo ao lado de Jesus é uma mulher. Me contive. Fui dar umas voltas no quarteirão. Voltei para olhar novamente e quanto mais eu olhava, mais me convencia de que era uma mulher. Porque supostamente seria o jovem São João. Na posição em que está, ela forma uma das corcovas de um M. E me veio a ideia. É uma mulher e é a senhora M. E quem poderia ser essa senhora? Maria Magdalena, é claro. E a teoria de Picknett tem alguma aplicação na vida real. Parece A Última Ceia e deve ser A Última Ceia, certo? Errado. Esta é uma cena do Desfile dos Mestres que acontece todo verão em Laguna Beach, na Califórnia. Onde atores recriam obras de arte famosas. Pronto? Pose. Meu nome é Anthony Lesch e faço Jesus Cristo. Meu nome é Cristina Mellick e faço João, o bem amado. Papel que ganhou muito destaque com o Código da Vinci, porque se acredita que é Maria Magdalena pela forma como foi pintada. Nosso diretor de elenco teve muitos dos mesmos desafios que Leonardo teve, porque queremos recriar as imagens da forma que elas são mostradas na pintura original. Mas os dois centímetros e meio de maquiagem e a iluminação especial ajudam a esconder algum grande segredo? A ideia de que a figura de São João seja a de um personagem feminino não é completamente sem sentido. Ele se destaca como significativamente mais jovem, mais inocente e suscetível que os demais. Isso se encaixa na tradição bíblica. São João era o mais novo. E tinha também um relacionamento emocional e muito próximo de Cristo. Por isso não é totalmente estranho presumir que ele tenha características um tanto femininas. Os pintores durante a Renascença geralmente retratavam neófitos ou apóstolos como mais jovens e mais femininos para mostrar sua posição de inferioridade em relação a Jesus. De forma que na última ceia, João é interpretado e retratado de uma forma bastante típica. No quadro da última ceia, Jesus supostamente estaria com os doze apóstolos. Mas se Maria substituiu João, aonde João foi? Será que saiu para comprar pão sem fermento para o seder? E o M? Estaria o grande mestre do priorado de Sião querendo nos mandar uma mensagem? Existe um certo formato em V entre a figura do Cristo e as figuras dos apóstolos que estão em ambos os lados. Talvez seja uma alusão ao M de Maria, de Madalena. Mas pode também ter sido apenas uma questão de composição para Leonardo. Talvez deixando espaço vazio em torno de Cristo, ele tenha simplesmente mostrado o quanto ele era especial no contexto. Mas há um outro mural religioso onde realmente existe um M bem evidente. Vejam só. O M foi colocado no altar da igreja de Notre-Dame de France, em Londres. O artista que o colocou ali foi Jean Cocteau, famoso poeta, cineasta e artista surrealista. Também supostamente grande mestre do priorado de Sião, entre 1918 e 1963. Era um homem que se sentia à vontade, fazendo parte de um mundo secreto. Ele era parte da comunidade de artistas homossexuais masculinos, numa época em que a homossexualidade simplesmente não contava com a aprovação da sociedade em geral. No fim da vida, Cocteau encontrou a religião e passou a criar obras de arte para igrejas espalhadas pela Europa. Seu Altar M, em Notre-Dame de France, foi pintado em 1960, mas é apenas parte de um mural maior. Um mural que, segundo alguns, tem tantas mensagens secretas quanto a última ceia de Leonardo da Vinci. Ele mostra uma cena de crucificação, e eu digo de crucificação, e não da crucificação, porque só se vê o homem na cruz dos joelhos para baixo. Não se conhece a identidade da pessoa que está na cruz. Todos presumem que é Jesus, principalmente porque é um mural numa igreja católica. Há um homem de perfil e só se vê um dos olhos que tem forma de peixe, o que é interessante, porque o peixe é um dos símbolos cristãos mais antigos. Estaria Cocteau dizendo que o homem com o olho em forma de peixe era Jesus, vendo alguém ser crucificado em seu lugar? Já se sugeriu isso. É uma noção bastante radical que se encaixaria na ideia de que o priorado desafiava as crenças tradicionais cristãs. Mais alguma coisa? Há um sol negro, que é um símbolo alquímico, e uma rosa enorme aos pés da cruz. A rosa pode simbolizar a Virgem Maria, ou talvez outra Maria, Maria Madalena. Mas a rosa é também um antigo símbolo de segredo. Há dois lugares onde há séculos se encontra uma rosa. Um é o confessionário da igreja católica, e às vezes, em Bruxelas, as prostitutas colocavam uma rosa na cabeceira da cama, simbolizando que guardariam o segredo tão bem quanto um padre. A rosa significava, seus segredos daqui não sairão. Elas estavam sob o símbolo da rosa. Existe uma outra teoria por aí. A de que os grandes mestres do priorado tinham a tradição secreta de se autorretratarem em suas obras de arte. Alguns dizem que esta figura na Adoração dos Magos é um autorretrato de Leonardo da Vinci, e que uma versão mais velha do artista aparece em A Última Ceia. No mural de Cocteau, é bastante óbvio que este rosto é o rosto do próprio artista. Não há dúvida de que é um autorretrato do artista no primeiro plano. O interessante foi que ele se colocou de costas para a cruz. Com certeza parece que Cocteau estava tentando passar algo bastante radical, como Leonardo da Vinci, ao se retratar de costas para Jesus, na Adoração dos Magos e na Última Ceia. Pode ser algo que Cocteau simplesmente copiou das pinturas de Leonardo da Vinci, ou pode ser parte de uma tradição artística secreta underground, que o priorado de Sion conhecia. Se a tradição vai continuar, é preciso começar em algum ponto. E nem todos concordam que Leonardo colocou a si próprio em seus quadros. Criamos na história moderna essa ideia do gênio artístico, como alguém acima e além do papel social em que foi colocado. Mas Leonardo viveu na Renascença, num período em que os artistas estavam começando a surgir como algo além de um trabalhador braçal. Ele não teria influência social suficiente para se incluir assim num quadro. E arriscar mensagens secretas num quadro como a Última Ceia poderia ter lhe custado a vida, ou pelo menos, seu ganha-pão. Não existe prova concreta de autorretrato, mas e aquele misterioso M no altar diante do mural de Cocteau em Notre-Dame de France? Será que ele estava nos dando alguma pista sobre o priorado de Sion e Maria Madalena? A única coisa que se pode realmente afirmar é que o que para uns são escolhas de composição, para outros são temas de conspiração. E como não se pode provar realmente que esses grandes mestres do priorado estavam usando letras para codificar mensagens em suas obras, que tal números? Uma série muito especial de números. Fora de sequência, eles não significam nada, mas na ordem correta tem significados ocultos e podem assumir proporções divinas. Segundo o Código da Vinci, há uma extraordinária sequência de números que o grande mestre do priorado de Sion usava para codificar mensagens secretas. Além disso, o livro alega que os mesmos números regem a perfeição, a arte, a natureza e até o corpo humano. Faz, portanto, sentido que o grande mestre Leonardo da Vinci soubesse tudo sobre os números especiais e que os tenha usado para criar suas obras-primas. Mas o que são esses números? Eles ficaram conhecidos como a sequência de Fibonacci, em homenagem ao matemático italiano do século XII. Estes são os números de Fibonacci. Eles são fáceis de entender. 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 2 mais 3, 5. 3 mais 5, 8. E por aí vai. O Código da Vinci alega que esses números estão em toda parte na natureza. Por exemplo, o número de pétalas e folhas nas flores e plantas geralmente é um número de Fibonacci. Inclusive, a disposição das sementes no miolo das flores parece se adequar à sequência de Fibonacci. Na pinha ou no girassol, por exemplo, temos espirais em sentido horário e anti-horário. Geralmente, o número de espirais horárias e anti-horárias são números de Fibonacci consecutivos. O que é mais notável sobre esses números é que depois dos primeiros dígitos, a relação entre dois números de Fibonacci consecutivos é sempre 1,618, mais conhecido como pi ou proporção áurea. Como esses números aparecem frequentemente na natureza, as pessoas lhes atribuem propriedades místicas. Não há dúvida de que o Código da Vinci é uma boa história, mas ele está certo quando diz que Leonardo usou a proporção áurea em seus quadros. Acho que ele não seguia uma regra rígida. Ele encarava sua arte muito mais como se estivesse recriando a grande engenharia da própria natureza. Geometria e proporção eram importantíssimas para ele. Leonardo da Vinci ilustrou um livro para outro artista chamado A Divina Proporção, mas fora isso ele não parece ter usado a proporção áurea em nenhuma de suas obras. É agradável pensar que sim, mas acredite, não existe qualquer indício nesse sentido. Então, Leonardo não era um discípulo da proporção áurea. Provavelmente não ocultou mensagens subversivas na última ceia. Mas e a sua personalidade? Teria ele o requisito necessário para ser um grande mestre do priorado? Leonardo da Vinci era esquisito, ele era um gênio, o que não quer dizer que não era esquisito. Eu creio que ele sofria do transtorno do déficit de atenção. Ele começava as coisas e não conseguia terminar. Ele nunca terminou uma obra a tempo, e metade de sua obra ficou inacabada. Ele era incapaz de programar seu tempo. Não conseguiu se organizar sequer para salvar a própria vida. Dá para imaginar alguém assim como o grande mestre de uma organização secreta. Ele acabaria esquecendo as atas. Mas e os outros 25 grandes mestres na famosa lista do priorado de Sion? É o tipo de lista grandiosa que se monta com nomes fantásticos para criar um pedigree maravilhoso. Bodicelli, Vitor Hugo, Claude Debussy, Jean Cocteau, Isaac Newton e Leonardo da Vinci. Suas histórias foram extremamente bem pesquisadas, e ninguém encontrou sequer um documento relacionado ao priorado de Sion. Embora a lista esteja repleta de alquimistas, artistas e pensadores radicais, aparentemente eles só têm uma coisa em comum. Estão todos na lista. Eu acho que é divertido eu vou criar umas listas assim. Tipo, as seis etapas até Kevin Bacon. É assim que é a lista dos grandes mestres. Alguém então falsificou uma lista inteira de grandes mestres. Será que toda a história do priorado de Sion foi inventada? Há dois extremos na forma de ver o priorado do Sion. Uma é a de que ele é o que dizem os documentos secretos. Uma sociedade secreta que existe há cerca de mil anos e que está por trás de alguns dos acontecimentos mais importantes da história europeia. A outra visão é de que tudo é uma farsa. Seria o priorado de Sion uma antiga organização que jurou proteger a linhagem de Jesus mil anos atrás ou uma farsa bem elaborada? Mostramos que a lista de grandes mestres do priorado é no mínimo questionável. E que tal alguns dos outros documentos secretos? Principalmente informações dos pergaminhos codificados que o padre francês chamado Berengen-Saunier supostamente encontrou em René-le-Chateau em 1891. Logo depois dessa descoberta, o padre se tornou misteriosamente rico. Saunier morreu em 1917 e o interesse na sua história aparentemente morreu com ele. E isso até o fim da Segunda Guerra Mundial quando sua propriedade foi comprada por um homem de negócios chamado Noel Corbou. Noel Corbou resolveu transformá-lo num hotel. O problema é que René-le-Chateau fica no topo de uma colina a quilômetros de lugar nenhum. Ele teve que fazer alguma coisa para atrair os hóspedes. Em janeiro de 1956, Noel Corbou deu uma entrevista a um jornal da cidade. Ele descreveu como Saunier encontrou o tesouro. Os visitantes vieram e o hotel ganhou rios de dinheiro. A notícia chegou aos grandes jornais e a história toda foi divulgada. Noel Corbou inventou a história, sem a menor dúvida. De que outra forma o padre teria arranjado todo aquele dinheiro? A maior parte do dinheiro veio de um esquema que ele mantinha de rezar missas para os mortos. Existem provas de que ele era pago para rezar centenas de missas por dia. Apesar disso, a lenda de Saunier e seu tesouro foi crescendo com o passar dos anos e um misterioso cavalheiro começou a visitar René-le-Chateau no início da década de 1960. Seu nome? Pierre Plantard. Parece familiar? Vamos voltar ao programa 20 minutos atrás e vocês vão se lembrar. O Sr. Plantard de St. Clair alegou que seria o grande mestre do priorado de Sion. Plantard foi o homem que se apresentou como o grande mestre do priorado no início das investigações de Henry Lincoln. Mas quem seria esse sujeito? Sabemos que ele nasceu em Paris em 1920 e que era filho de um criado. Ele teve sonhos de grandeza a vida toda, sempre montando sociedades e organizações. Como a Ordem de Cavaleiros que ele criou na década de 1940 chamada Alphagalates ou outra registrada em 1956 chamada, adivinha o que? Priorado de Sion. Ele vivia em Anemás, próximo à fronteira da Suíça, onde há uma pequena colina chamada Sion e é praticamente certo que ele tenha tirado inspiração para o Priorado de Sion dessa colina próxima de onde morava. A ideia era fazer uma campanha em prol de moradias baratas naquela região da França onde ele morava. Mas a coisa se desenvolveu porque Plantard tinha certas fixações e criou sua própria genealogia. Ele acreditava que conseguiria remontá-lo aos reis merovingios da França. E para prová-lo criou uma série de gráficos genealógicos que o ligavam à linhagem real da França. Os documentos em si são bastante extraordinários porque foram manuscritos com estêncil. E ele deve ter levado meses para desenhar as árvores genealógicas, os brasões. Incrível mesmo. Quando visitou René Le Chateau no início da década de 1960, Plantard achou que os misteriosos pergaminhos de Sionier seriam um grande acréscimo à miscelânea e pediu ajuda ao seu velho amigo, o produtor de rádio Felipe de Scheris. Ao que parece, Felipe de Scheris adorava uma piada. E quando Plantard pediu sua ajuda, ele simplesmente achou que seria divertido. É provável que ele tenha sido a pessoa que criou boa parte dos jogos intrincados do priorado de Sion. Parece que os pergaminhos codificados foram obra dele. Informações do pergaminho codificado com pistas sobre Dagoberto II, o rei Merovingio e seu tesouro escondido foram mescladas às histórias e árvores genealógicas de Plantard e batizadas de documentos secretos. Na década de 60, eles apareceram na Biblioteca Nacional da França, um lugar estranho para se esconder documentos secretos. Se eu quisesse esconder documentos secretos, jamais os colocaria numa biblioteca e não os chamaria de documentos secretos. Eu os chamaria de ideias para compostagem. Quando estavam montando todos os documentos, Plantard e Scheris se juntaram a mais um colega. Gerard de Sade. Lembram-se dele? Ele escreveu o livro The Accursed Treasure of René Le Chateau, que se tornou a chave para dois verdadeiros best-sellers. O Santo Graal e a Linhagem Sagrada e o Código da Vinci. Tudo o que The Sade escreveu, ele recebeu de Plantard. Plantard era a fonte. E isso inclui os pergaminhos codificados de Beren e Sonnier, reproduzidos no livro de Sade, que foi o que primeiro chamou a atenção do autor de O Santo Graal e a Linhagem Sagrada, Henry Lincoln, colocando-o na pista do tesouro de Sonnier e levando-o finalmente ao priorado de Sion. Já na primeira reunião que tive com ele, Plantard me chamou de lado com seu fiel escudeiro, Felipe de Scheris, e de repente ele disse, falando nisso, os pergaminhos são forjados por ele, e apontou para Scheris, que ficou meio surpreso e sorriu. Depois, mudou de assunto. Todo bom conspirador sabe que um sorriso enigmático mantém as pessoas interessadas, e essa é praticamente a única coisa que se pode fazer quando se trata dos motivos de Plantard e seus conspiradores do priorado. Sabemos que Plantard queria ser rei, mas o que de Sade ou de Scheris tinham a ganhar com tudo isso? Os dois têm um passado ligado ao surrealismo. O surrealismo quer, em resumo, subverter as normas da cultura. Gerard de Sade esteve envolvido com duas organizações surrealistas, e temos de Scheris, que era membro do Colégio de Patafísica. Patafísica é a ideia central do surrealismo, a de que se pode criar uma realidade imaginativa que, em alguns casos, se torna mais real que a própria realidade. Eles chegaram aonde queriam, principalmente quando o Código da Vinci declara que a existência do priorado há mais de mil anos é um fato. E isso incluiria sua lista de grandes mestres e o último nome dessa lista, um dos surrealistas mais conhecidos de seu tempo, Jean Cocteau. Supostamente, entre 1918 e 1963, Jean Cocteau foi o grande mestre do priorado de Sion, um nome estranho para constar nessa lista. Mas creio que há um motivo importante pelo qual ele está lá, e que é o de estabelecer a ligação da organização com o surrealismo. Então, vários surrealistas fizeram uma piada histórica. E se foi isso, quem foi o alvo? Henry Lincoln? Creio que hoje as pessoas dizem que, quando descobri a história, fui atraído para o mundo do Sr. Plantar e o priorado, e enganado por eles. Conversa. Já deixei claro que não acredito em nada. A única coisa original na hipótese de o Santo Graal e a linhagem sagrada foi a descendência de Jesus. Não importa se é verdade ou não. O que importa é que, aparentemente, no passado, havia quem acreditasse que isso era verdade. Quando a hipótese de Lincoln chegou ao público, o priorado de Sion acabou gerando algo ainda maior e assumindo proporções que o próprio Pierre Plantar não conseguia controlar. Em 1982, sua história e sua linhagem merovíndia foram incorporadas ao best-seller O Santo Graal e a linhagem sagrada. O conto do priorado de Sion vem a público pela primeira vez, com alguns toques adicionais para os quais o próprio Plantar não estava preparado. A teoria mais famosa para o motivo pelo qual os merovíndios eram considerados tão importantes seria a sua descendência de Jesus. Isso deixou Plantar horrorizado. Ele achou um sacrilégio e negou tudo. Ele não tinha nada a ver com aquilo. Ele ficou revoltado por ter sido usado dessa forma. Se afastou do priorado e mais tarde admitiu que ele próprio havia criado os documentos. Pierre Plantar morreu em fevereiro de 2000, mas embora o priorado de Sion não tenha sido criado para guardar o casamento secreto entre Jesus e Maria Madalena, muitas outras teorias sobre seu objetivo continuam surgindo. Tudo parece indicar que o priorado de Sion não existia antes de 1956. Mas ele funcionou como fachada de outras sociedades para que estas pudessem fazer certas coisas. E o que mais se destaca, por estranho que pareça, são os movimentos pela União Europeia. Os que ainda procuram uma boa conspiração do priorado de Sion terão muito o que encontrar. Julgando pelo número de turistas que viajam à Europa atualmente inspirados pelo Código da Vinci, parece que muita gente adoraria descobrir alguma trama secreta do priorado. E o principal lugar para encontrar pistas do cálice sagrado é o Museu do Louvre, em Paris. Atualmente as pessoas vêm visitar o museu com a ideia específica de olhar os quadros de Leonardo da Vinci por causa do Livre e das ideias que ele evocava. Alguns vêm visitar o Louvre trazendo uma cópia do Código da Vinci. Outro ponto turístico preferido de Paris é a Igreja de Saint-Supis, onde os fãs do código vêm verificar o marcador de bronze no piso. Seria realmente a mítica linha rosa que o livro descreve? Uma pista-chave na caçada ao priorado? E será que ela teria origens pagãs? A data é claramente 1743, de forma que ela não é um vestígio de antiguidade como o Sr. Dan Brown alega. Mas quem sabe ele não consegue ler números romanos? O livro também alega que esta linha é o primeiro meridiano original, marcando a longitude zero. Uma chave para os cálculos de geógrafos e cientistas na hora de mapear e medir o mundo. Na realidade, essa fita metálica no chão é um instrumento astronômico chamado gnomo. A luz do sol brilha por uma lente cruzando a linha ao meio-dia todos os dias. O dispositivo foi instalado quando a igreja foi construída para que o padre pudesse calcular a Páscoa. Mas 25 mil pessoas por ano ainda tentam seguir a mítica linha rosa e acabam 640 quilômetros ao norte de Londres, na capela de Roslin, onde esperam encontrar por si mesmas se o priorado de Sião está escondendo segredos sobre a descendência de Jesus e Maria Madalena. Muita gente agora vem a Roslin por causa do Código da Vinci. E algumas levam o livro a sério demais. Outras perguntam por onde, na capela, a linha rosa passa, como se fosse uma coisa física. Parece fácil transformar Roslin em linha rosa, não é? A palavra Roslin vem de duas outras que significam precipício, íngreme e corredeira. É uma expressão geográfica. Muita gente acha que encontrou sua própria saga nas páginas do Código da Vinci e que está numa cruzada para denunciar ou defender o livro. Eu acredito que o livro tem argumentos muito fortes e dá o que pensar. Muitas pessoas querem acreditar que Cristo era casado. Para quem acredita que Peter Pan existe, isso faz sentido. Pessoas dos dois lados estão ficando exasperadas. Mas, honestamente, o que é que isso tem de errado? Abriu todo um foco de interesse que não pode ser ruim. Acho que qualquer coisa que faça as pessoas quererem viajar e aprender tem muito valor. Eu só não aceitaria uma obra de ficção como verídica. A verdadeira jornada deve levar a uma religação com os fatos históricos. Se você está segura das suas crenças, pode ler o que quiser. E vai, inclusive, despertar o desejo de aprender mais. É correto questionar a história, que às vezes se revela pura ficção, o que nos diz que as lendas e os mitos não morreram. Não se esqueçam de que com todas essas teorias sobre Jesus, Maria Madalena e sociedades secretas por aí, há um fato que ninguém contesta. Todo mundo gosta de uma boa história. Às vezes uma boa história é melhor que a verdade. Na maioria das vezes. Dentro de 20 anos, alguém vai escrever alguma outra coisa com um outro enfoque e todos vão se empolgar novamente, de forma que a história não termina. O que não se pode é acreditar em tudo. Cada um tem que comprovar por si. O que não se pode é acreditar em tudo. O que não se pode é acreditar em tudo. O que não se pode é acreditar em tudo. O que não se pode é acreditar em tudo. O que não se pode é acreditar em tudo. O que não se pode é acreditar em tudo. Obrigado.